Uma pizzaria foi furtada na rua Prudente de Moraes, no centro de Itacoaritinga. Imagens de câmeras de segurança registraram quando o ladrão entra por volta das 8 horas da manhã. Ele se aproxima do balcão e leva quatro celulares comerciais. Segundo os donos, as portas da pizzaria ficaram abertas enquanto uma funcionária limpava a calçada. Até o momento, ninguém foi preso.